Ok, vamos ver o que temos hoje no Pilates? Olá, Caroline! Olá, Roseli! Hoje nós vamos falar do pessoal da terceira idade. O que vem acontecendo? Cada dia que passa, o pessoal que nunca procurou uma atividade física para fazer, vem procurando mais os estúdios de Pilates. Então, hoje nós vamos dar uma ênfase no que o Pilates pode estar ajudando esse pessoal. Alguns pontos precisam de ser trabalhados a partir do momento que vai passando a idade. Por exemplo, o equilíbrio, a perda de massa muscular e óssea, a dor. E assim, os exercícios no Pilates, eles são traçados todos para suprir essas necessidades. O Pilates, ele é importante porque ele é uma atividade sem impacto à articulação, podendo se beneficiar os portadores de artrose, artrite, doenças degenerativas, como a osteopenia e a osteoporose. A prática, ela também vai contribuir para o fortalecimento do períneo e do assoalho pélvico. Em ambos os casos, favorecendo os portadores de incontinência urinária. A prática, ela estimula a produção de cálcio para os ossos, que podem estar fragilizados, proporcionando lubrificação e aumento da amplitude de movimento, que são ganhos com os alongamentos, respeitando sempre os limites e os avanços de cada um dentro das aulas. Você que está procurando por uma atividade física e está sem saber o que faz, vem procurar o Pilates. Aqui na Fisiococos, nós estaremos aqui para atender vocês numa aula experimental. Esta foi a nossa dica de hoje, aqui no Segredos da Mulher. É com você, Rosinha!